O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não conheço inglês mas estamos aqui. Estamos aqui vendo live-zanha. Pronto, é assim agora. O que é isso? Estamos aqui vendo live-zanha. Pode ser este. Esta aqui tem uma qualidade diferente. A minha voz está meio seca mas... O feirense tem que estar sempre on fire Porquê? Vocês já vão perceber Se não perceberem A minha live bugou-me Não mudou Calma, calma, já vou ver, já vou ver Calma, calma, calma Malta, isto é o feirense, ok? Já comecei muito Força feirense, aleee Para quem não sabe eu comecei Fiz tipo o grande liga, como vocês conseguem ver aqui E estou a jogar com o feirense Meti tipo uma equipa podre Para jogar E eu fiz 3 jogos Ganhei 2 e perdi 1 Por isso Não está mal Está incrível Vamos aqui fazer uma cena de uma telemóvel Vamos entrar aqui na parte daida E já vê que você encontrou o sítio e assim? Está-se bem Bora Malta, pinta aí, comenta esta igrela E bora mostrar-lhe quem é o verdadeiro feirense desta porra Porra Vamos Vamos para a partiiira Só posso a tartar, está-se bem Mas pode estar a ver agora ou iva Só posso a tartar, está-se bem, mas pode estar a ver agora ou iva Depois de longe Jogávamos, supostamente Jogávamos, supostamente Já começou a partiiira Parinha, eu vou meter somzinho para vocês Por que são isto é que anda seca Filições de jogo Claro, então é assim meu irmão Áudio Os comentários não, vocês não podem desenguando o estado Isto é que é fixe Pronto, agora já está mais louco Não, 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 não Grande corte, miúdo, vale Malta, por favor Malta, por favor Quem está aí comenta esta igrela só para verificar o iva Já sei Não, mano Foda-me Eu sei o que é que tu gostas todo É a primeira do dia, calma É a primeira do dia A minha voz ainda está assim meio pequena Calma, respira Que eu repito uma roupa para vocês Esta vida louca não pode ser Tem que ser acalmada, está-me Eu repito, giro Isto é a igrela É o irmão Anda Eu não sei porquê, mas eu gosto daquele destreiro Pois, o meu carrinho não é falta É uma violação Olha o notí que seboas no maninho Eu fiz uma superliga cheia de equipas E meti o feirense no meio E eu estou a jogar com o feirense Eis que eu passo de caca Mano, a minha voz está incrível Alô, eis que é isso? Está mais grosso, o irmão Isto é preciso concentração Nem dizes que fiz igual Que coisa Ah O Ibo também fez com o Passos Ferreira Mas isso aí Tu vai ter que esperar Alguma coisa a dizer Nem Mas se fizeste com o Passos Ferreira No país 2020 Eu estou no FIFA 19 Mete-me que ruído, meu parça Corno Bom Boa aí Porquê que eu estou a ver o vídeo do minho Já a jogar forte demais Eia, mas eu ontem estava a jogar claramente melhor Olhe Está bem que foi contra o Chelsea E já não me lembro quem Mas... Ok, já sei como é que eu tenho de jogar Tenho de chegar mais ao Passos de bola Que é que eu não jogo melhor Mas... Mas a fazer Passos incríveis como eu também não, não é? Eu me acordo, moço Estou a me arrumar Olha só Não, não tá! Não tira se levar Ai, porquê que eu tenho de ficar por lá Enfim Comiou Não... 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 Não? Boa. Obrigado. Pronto, vamos com calma. É assim que eu consigo marcar os olhos. Com calma. Viro o jogo com aquela tranquilidade. Os passinhos assim. Beza, esteja desmarco... Mas o caso não para de correr. Feirense, exatamente. Eu sou do Porto, tá bom? O problema é que a pior equipa do FIFA 19, da Liga Portuguesa, eu acho que é o Feirense. Então eu escolhi para ser um desafio para mim. Oh mano, que eu passo de caca, boy! Oh, não, não, não! Oh, não! Boa! 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 Calma. Como eu estou feirense no FIFA. Oh, isto é ao 19. É por aí. Este é o 18. Não. Outro não. Acho que... Malta, digam aí quando é que acham que vai ficar o resultado. Eu acho que vai ficar 2-1 para mim. Não sei porquê. Eu estou com um feeling que vou dar reviravolta. Tipo, imagina que vocês matem 2-1. A primeira sou sempre eu, ok? Se vocês acham que eu perco, é... 1-2. Assim, se quiser. Mano, mas os gajos não sabem fazer paz. Mano, eu ontem... Espera aí. Eu ontem à meia-noite tive um jogo contra o City que estava a perder 2-1 e marcar os 88 e depois a... Really, nigga? I know. Eu disse isto. Vou levar direitos ao tour. E... E se eu forgo ela, não temo. Fora de eu. Eu vou levar direitos ao tour. Não sei. Eu estou, não me processes, eu sem querer. Por favor, amigo. Demarquem-se. Busca-se. Cruzamento no panel é erro. Ei, chaval! Que bosta, boy! Que bosta, boy! Esqueci-me de pôr o homem, não tenho que brilhar contra o Chelsea. Mas aqui é a gana pijama, mano! Aqui é o meu irmão! Malta, eu vou fazer a substituição super pro player. Vou fazer a substituição que na partida contra o Chelsea me ajudou. O Edinho vai com os porcos e está aqui o rei. Irei o Cris. E este gajo, o Soares, ele foi o bicho que me ajudou. É este aqui. Este é o Soares ou o Valencia? É o Valencia, então. Ah, não. O Soares também tem o cabelo igual. São os dois manoeuvros. Mas foi o Soares, caralho! Naquela partida ontem à noite. A última, antes de eu desligar. Caralho! O gajo brilhou. Foi o melhor em campo e entrou aos 64, por aí. Corre, moleque! Dá o represente, mono! Cruzamento! Ai, Jesus! Calma, maldinha. Jogas em lendário? Não, mano. Eu jogo em estrela. Só que... Eu joguei as primeiras partidas em profissional e esta já tenho estrela. Se não me engano. Mesmo assim é complicadão. Ai, para não leram. Hã? Não, não. Ou... Isto é impossível ser um corte, porra. Desculpem-me lá. Ah, ok. Mas... Não quero saber. Isto não foi bem um corte. Por que esta equipa é tão complicada de jogar? Para, me circula a bola tão bem. Para! Não! Ele agora vai... Anda, velho. Não era para aí, mas também dá. Anda. Oh, meu Deus. Corre, vésinho. Anda, guarda-redes. Não, não. Não, não, não. Fora de jogo. Não, é não. Só o único marcas fora de jogo, não é? Parece que me encontro contra o arsenal. Eu ia dizer ao meu Deus, mas... Pensando por outros mentiros, pá. Não, não, não. Eu acabei a ver, velho com o meu, com uma taça de açúcar. Oh, Jesus! Oh, ah, Jesus! Só sei que eu agora aderei e experimentar ontem a meia de conferência e agora não sei porque estou a bombar. Pelo menos que estou a perder, mas estou a bombar. Ah, alguém me apanou aí. Ah, não. Hoje se jogar não vou fora, está bem. Também se fosse, já sei quem é que era aqui. Oh, mano, que nojo, parem de circular a bola. Olha lá, é para circular a bola, não é, irmão? Vamos dar assim uns dribbles. Anda. 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 Uoló. Peguem na bola, pegam na bola. Não é para me dar para o caralho, meu. Ah, não, pá. Cãe. É isso, vai estar ali. Olha o Dinis, boa. Acabei de marcar um golo. Bora, caralho. Nãe. Goalô. Malta, quero toda a gente a comentar. Esta é que feriam-se. Só porque sim. Anda. Ai, Jesus, esta bola entra. Anda, caralho. Ainda dá. Ok, o meu feeling vai ser 3-2, então. Esta é que feriam-se. Este é o Fifa 18 ou 19 ou 19. Não vai para a esta, Fuscas. Não vai. Porém é que eles cortam tudo? Não vai. Essa é a feriam-se. Caralho, toda a gente a espumar essa é a feriam. Man, parem de circular a bola. Que ruim. Não, fora de jogo. Bora que nada. Ai, desculpa. Bora que nada. Nãe. Os meus gajos não ganham nada. Eles ganham juízo. Mano, tu és inútil. Só por isso, toma cagado. E é que fazes um passo e fazes aquela bosta. Não, vou tirar o silva. O silva já está conseguindo. Mas agora, porquê? Isto é tudo 600. Olha, vai isto. É que eu não sei, lembra que elas não viam, não é? Não, volta atrás. Corno, mãos. Ui, se eu gosto disso. Porquê que eu fui de anos? Isto é igual, alô? Estou-te caindo ali na branca, ou? Estou-te caindo na branca. Ah, ok. Dois, um. Mano, tu cortas tudo. Corno, manso. Ui. Olha, vou-se para o terceiro. Não, 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 não. Ana, rápido, caralho. Caralho. Número 17, Kevin De Bruyne. Solta! Coala! Que já... Coala! Coala! Que nada a representar um... Caralho, moço! É só aguentar, é só aguentar a pressão. Vamos, caralho! Capulha, moço! Ah, mãe. Agora deve estar para aí em sétimo lugar, oitavo. Mas empatei contra o City. Ah, pô. Já não paro de receber mensagem. Estou em terceiro, amanhã! Ah, não. Não está bem, pô. Valência. Mano Brou. Onde é que está o Soares? O Soares, é um homem esticais. Soares, Soares, estás aqui. A maior parte dos jogadores tem uma maciã, não sei. Bora. O último jogo. Porquê que é o último jogo? O Soares, foi assim, não. Não, ali é que está aqui. Esta dupla de ataque, mano, esquece. É melhor. Olhem o que eu vos digo. Encontrou o Ars, o que está em primeiro. Vamos mais avançar isto, que eu... Eta, o homem caiu. Malta, porquê que eu... E que eu não ia comentar as cenas, sei lá, mas agora, opa. Eis que falta. E não é. Super snowboard Oh mano Mano, esta equipa não pode tocar quase nada, não está em primeiro, comparado com o circo Ah meu irmão, o menino Parem aí, que aconteceu aqui um erro, que acontece tempo aqui Parem aí e fecha, por favor, obrigada Isto às vezes fica a tela preta, a minha TV, e eu tenho que ligá-lo, por isso E não é aquela definição das 60 segundos Mas olha, pode ter sorte nos clubes que apanhou Pois, mas a liga não é assim tão fácil É que eu estou acostumada Porra, mas vai estar em patar tempo a lupa no liga Não Corta Já vou ter a lusa minha Para a liga ruta Oh meu Deus Desculpem pelo silêncio, mas isto é meio complicado Tu é um bosta É isto Zoeira, mas vamos marcar, é meu irmão Anda Pum É que eu acabeçava, moço Não era para aí, ô bosta Não era para aí, paneleiro O gajo vai meter aqui em baixo Agora vai meter no meio O meio vai meter aqui Agora vai meter no centro O gajo vai arrematar e vai mexer Vocês não conseguiram ver a defesa É triste Não é uma louca É uma louca Não é uma louca Não é uma louca Não é? Não é? Eu vou meter assim Querem assim ou como estava antes? Para mim é diferente E que bosta E que bota Ana, dá-me uma vontade de partir o pulmão Mandar-me uma soca a gente, ah mano, tchau Tomás, tenho que ir, tchau João, pois boa E agora estou a fazer a live, ok Andá Robeleira Nossa, para a saudinha crescer A minha voz hoje é tão incrível, desculpem Oh mano, estes gays são tão bostos Corre Blacky, dê-lo represente Eu vou lá direita ao todo, não sei Ah, ah, ah Eu pensei com um rapado, moço E olha onde irá, eu ia andar, não sei, não sei Joga com calma, não pensa só enganhar Eu estava Depois está só enganhar Que era, depois da sua vida, que moço E não sei mais Tchau 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 E aí Aí Mata-te aí uma pessoa a ver quem é que é Ah estou ali oi ok e aí vai por oito e digo que não sei comenta mais uma vez que tem uma cordinha diferente bom ah mano então vai claramente melhor então não partiu as minhas lives panaleira do leno meu eu quero que eu vou lavar aí oi quando apareces dizias eu lavo ai oi 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 eu tenho que fazer as abestituições estão todos rotos os homens e e Não, então diga-me os jogadores que custem um milhão para contratar na próxima janela de transferências. Não era para aí, nem para aí! Não sei. Não sei se você está lá! Não sei se você está lá! Aguindo, olhe! 89 minutos, caralho! Espera! E aí? Depois pesquisa, tá bom. A bola não quer entrar. Não sei onde, eu sei onde. Quero ver uma passe de bola sem aparecer. Os caras tinham mais um que ia. Mais dois? O quê? Porto importou contra o Sporting. B fica por do treze. Não entra. Estou em quinto. Vou para a Euro. Olha meu amigo. Espera aí. Entrei nem antes do jogo, não é? Está aqui meu amigo. Já basta isto. Bora. 忍 São Paulo 2 É de crudo. Ah ... ... Mudamos às mulheres. Mas eles estão bons tramo. Buscando.. Nossa partida brisca. Está aí. Saí da live, volto e... umu. São um telemóbulos. Feirença a lei! Força Feirença a lei! Andar! Cruzamento! Ed. Vamos! Andar. Show barulho e fogo. É isso que eu vi o todo Eu vou para a casa do Afonso, por isso se não quiser desligar o live eu continuo a ver Ok, eu percebi que és sério, é que está bom, quando tu fores mandar mensagem, porque eu sei que isso demora para ai a 5 minutos a chegar Anda É por isso que eu amo Suárez Suárez Tiago Suárez Tiago Querem dar gol, é mesmo? Só para ler jogada? Mano, com o Benfica é meio fácil, eu não sei porque eu uso que as equipas conseguem ganhar o Benfica Então se eu consigo ao Chelsea Mas tipo, eu vou tentar dar G e Jams Pega na corte Pega na corte Pega na corte Não está E depois diz que vai se brincar Mas o moleque não vai dar a índice de outro homem para fazer isso. Vá! Vá ganha esta! Não sei! Não sei! Mas o meu cachorro continua de bem! Não sei! Corta a bola! Não sei! 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 Calma! É deles! Vou agora até já! Ok até já! Eu prometo que ganha esta jogo! Caramba! Perfeição! Falo! Olhe! Que tome! Corro! Este paneleiro corta tudo o bueio! Ai que ruiz a bancada! Os estádios têm por aí 40.000 a 10. Estão por aí 39.000. Os outros miler vão cada diferente, estão caladinhas. Coala! Chapeuzinho! Caralho! Vamos! Uuuu! Que bobia essa! Olha esse papelzinho ainda! Vamos! Ainda bem que estás aqui! Que grande golo irmão! Bora! Que grande golo! Em todos os jogos vou sofrer um santo golo! Se não sofrer fica empatado! Estou sempre para te apoiar! Não! Estou muito feliz! Não! 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 Agora... Não! Depois... Não! 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 Vai jogar atrás! Não! Aqui não não! Agora está a bola para cima! Não! 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 Mãe! Não era para fazer essa fita! Acelera a outra! Que eu tenho aqui nos meus dedos organizada! Oh man, eu ia comer este gai. Ok, sou retardada. Sou muito retardada. Eu sou... Corta o boi, corta. Arrancava, amor. Mata-o. Ei! 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 Eu fiz literalmente isto tudo para nada. Não há outra justificação. 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 Cresceu-ci. Andar! Não! Na isola Do isola Sou Félix, minhas jogadas Blá, 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 blá Bá, blá Ah, bom! Acalma-me, acalma-me a mim mesmo. O que é que anda a rolo? O que é que anda a rolo? Feirense on fire! O que é que anda a rolo? Não dá para tirar clipe? Não! Este sim é que é um golo mal! Caralho! Manda assim uma bola de zoom! Passa para o meio e depois vai outro! Que rolaço! 3 a 9 em fica, dito e feito! Que eu disse que ia ganhar! Agora vai dar para aí 4 minutos! 3, ok! Já não dá em nada! Já não dá em nada! Já não dá em nada! Caga em isso, irmão! Não dá em nada! Não dá em nada! Não dá em nada! Ei! Toda a gente a ver o ruído! Podem ir! Opa, anda! Não dá em nada! Não dá em nada! Eu vou simular este óleo! Só porque sim! Estou convivendo nos meus jogadores que vamos levar uma coça, mas... Dorme. Começa. Dorme. Começa. Dorme. Eu ganhei nos penaltis. Vamos. Carago. Tenho os penaltis eu ganho. Tenho os penaltis. Ok, agora vai ser meio complicado. Bora. O que é que mereces? O que é que mereces? Boas, boas. Pedro André. Desculpa se senta mais. Não é nem gostar de ir. Não é nem gostar de ir. Não, 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 não. Não, não, não. Não é nem gostar de ir. Obrigada. Era para fazer com o senhor. Ai, um boquinha. O que é que eu não tenho aqui? É isso aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. O barco doce está já no spawning. Isto aqui. Não, não, não. Deixem-me saber quanto tempo é que tem a live, sabendo-me para verificar se não é certo. Quanto tempo é que está subindo? Corte! 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 arregulador, o que é? Corte! A poltiska é feito até 10 anos! Amém. Amém. Ah, mamãe. Que era algo? Amém. 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 Ah, Jesus. Esta era linda. O outro era uma mágica boa aí. Mal já tenho. A pessoa vai perguntar e que eu vou comendo. Duas, afinal. Mal, daqui eu já tenho o meu Winx. Aqui eu já tenho o meu Passabel. Vora. Só que o meu bebê... hmm, Risos, Risos.. A Cidade de novo. Ainda não. Bora, vai, não? Ai... Bum! Ah, nossa! La-la-la-la-la-la-la! Calma! 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 Eu estou bem por este silêncio, é que estou concentrada. Por que eu vou estranhar este ovo para primeiro? Não acredito. 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 Calma. Não. Não. Não acredito. Eu não acredito ou não. Eu não acredito. ESFORCE Não acredito. Ele sejou do zaI. Estou em 3º lugar Oh mano, só que vou chegar Ai, não tinha ficado em Depende da equipa Se não vou ter que acabar a live Quem é contra o Naked Eu vou fazer esta partida Dez FIFA, não Isto é o 19 Isto é o 19 Malta, ai, uma chave Eu doito o primeiro jogador de mim Uff Malta, se eu ganhar este jogo Ai Firenze contra Manchester Night Ando é o que nunca ninguém esperava acontecer no mundo Mas está a acontecer Vou só dar aqui um ajuste a equipa E vamos agora para a partida Intensa Deixem lá que eu soube isso, não? Bora irmãs e irmãs Eu tentei te avisar Eita Olha, também se eu quiser posso mandar 5 minutos E agora eu tenta BUM 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 Uff Um BUM 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 Escambada de mancos Este sim vai ser o jogo mais importante da temporada Mas Chester United Best fariam-se Nunca ninguém esperava por este duelo no mundo, muito menos na Premier League Mas parece que está a conhecer Aquele senhor ali é o meu meu velho Se eu ganhar este jogo eu posso ficar neste segundo lugar E como é que seja o jogo mais importante deste campeonato por momentos Bora malta, toda a gente a comentar força, feirença ali E assim coisas de zen Bora, toda a gente a dar apoio, carajo Bora O cabelo está incrível Bora Ei, até que ninguém está a comentar nada, apoio meninos, sei Ah Oh Está-se bem a conhecer estas coisas, não Ok, sei lá Nem é o ida Eu amo Manchester United Mas tipo O que é que anda corta? E foi Ei, o Lugacu Ion E o Lugacu Ion E o Lugacu Ion E o Lugacu Ion Bora, bora, força oferência a lei, bora, bora. Anda, bora, bora, bora. Anda, bora, bora, bora. Anda, orvalho, bora. Calma, bora, bora, bora. Irmã, anda. Comi-te tudo. Calma, 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 calma. Bum! Ai, Jesus. E teve assim um chapeuzinho? Ah. Parem de inventar-me. Eu não consigo. Bum! Porquê que eu estou a tremer? Isto não estava nos meus planos? Não vamos continuar. Ai, mano, que o plato de borrosa? Mão de barriga e FaceTime quase um moço. 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 Mão de barriga. 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 Onde está? Não está. Onde está? Ele está jogando a bola sem nada. Mente um pouco ao chão. O Ero César! Estou um pouco. A minha já vamos ter escolha. Ainda consigo analisar aquela coisa do próximo minicone. BUM! Oh mano! Um comando para os 69, vamos vaquinha! Eles marcam mil anos depois de fora de jura! Oh mano, eles marcam mil anos depois de fora de jura! Oh, que isso não é! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.